Tire os civis, apoio. Estou indo. Eu não sei quem são vocês, mas quero agradecer por estarem ansiosos para me encontrar. Estão bem? É, estamos bem. Perdemos o Walker. Sentinela, está vendo ele? Negativo. A gente se encontra lá atrás. Temos que achar o Walker. Temos o capanga dele. Isso vai ajudar.